Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Homens não assumem mulheres negras? Lá do canal Tragicômico, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bom, tava dando uma olhada aqui nos vídeos que eu já vi, inclusive dele, aqui nas lives e tal, e vi que vocês pediram pra caramba mais algum vídeo desse canal do Tragicômico, lá do Wagner, que eu curto também. Eu achei interessante esse tema aqui, né? Como vocês não botaram novamente aqui um vídeo específico pra assistir dele, eu peguei um aqui que eu julguei mais interessante, e eu vi que ele lançou esse vídeo aqui tem mais ou menos uma semana, então eu vou ver o que ele estará falando a respeito disso, ou o que ele estará mostrando, parece que tem até uma menina na thumbnail, né? E talvez vai ser dela que vai ser o assunto aí, mas eu vou ver com vocês pra poder debater melhor isso aí, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão, Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, e bora pro vídeo de hoje! Bora! 1 milhão e 700 mil visualizações, 2 mil RTs, 11 mil comentários, engajou né, repercutiu! Cara, ser preto é uma parada difícil de sustentar, é bizarro como nenhuma relação que eu tenha evolui, sabe? Eu nem lembro a última vez que eu fui convidada pra fazer algo romântico ou ganhei flores, só ganhei uma vez na vida, enquanto as minhas amigas brancas são assumidas rapidamente, às vezes pelo mesmo cara que eu flertava. Como eu sou muito fechada, vira e mexe, acontece isso, porque ninguém sabe nada da minha vida, mas é cansativo, tá ligado? É sempre a mesma história, e não tem explicação, a postura é a mesma, sou responsa, sou maneira pra caramba, mas eu sou preta, então é como se nada disso fosse pra mim, e sim, pra elas, eu sou só gostosa e quente, se é que me entendem, e é legal falar que tá comigo, é complicado, só um desabafo, pode ser a mais linda, sendo preta, nada isenta. Pô, mano, assim, já falando dessa primeira parte aí, cara, é aquele negócio, né? Eu falando como homem negro aqui, preto também, eu acho que isso não é nada a ver, tá ligado? Porque eu não sei que pira que essas meninas têm, cara, de ah, não, eu sou preta, então ninguém quer me assinar, eu sou preta e ninguém gosta de mim, eu sou preta e ninguém me quer, tudo bem que tinha uma época, eu vou ser honesto com vocês, até eu também, quando era mais novo, no caso, né? Eu tinha essa questão de, ah, vou ficar, poxa, quando eu crescer, eu quero me relacionar com uma mulher banca, que não sei o quê, porque a minha primeira apaixonitezinha que eu tive foi uma mulher branca, uma mulher não, uma criança, né? Porque eu era criança também, quando ela era a primeira série, ela gostava até de mim, eu gostava dela e tal, ela era lourinha, bonitinha, tinha os olhos azuis e tal, então, por causa dessa menina que mostrou um sentimento por mim, não necessariamente por causa da cor da pele dela, mas por causa do que ela demonstrou por mim, eu meio que botei esse padrão na minha cabeça, na época, né? Quando eu era mais novo, né? Claro que vocês sabem que minha esposa é negra e tal, não me arrependo nem um pouco de ter me casado com ela, muito pelo contrário, sou muito contente, muito feliz, mas eu já tive, sim, esse pensamento de, caramba, eu vou ficar com uma mulher branca, mas depois eu fui crescendo mais um pouco, pegando um pouquinho mais de maturidade, falei, cara, não tem esse negócio comigo não, mano, branca, negra, morena, ruiva, loura, dane-se, o que vier, se for de Deus, se for abençoada, eu vou estar chegando junto, né? Graças a Deus, vem uma negra, no caso, que é minha esposa. Então, assim, cara, eu particularmente falando por mim, eu acho isso uma bobagem, quando a menina ou o cara também fica se vitimizando por causa da cor da pele. É claro que eu vou ser aqui ignorante ao ponto de dizer que não existe racismo, que não tem aquele racismo velado ainda, né? Que é uma coisa até um pouquinho mais escondida, mas existe, tá ligado? Eu sei que existe, mas eu não vou ficar aqui a todo momento me vitimizando por coisas que eu não consigo, porque eu acho que é por causa da minha cor da pele, tá ligado? Aqui eu acho que foi o caso dessa menina aí, não conheço ela, tá ligado? Ela, assim, pelo perfil ali, que eu vi pequenininho, e pela thumbnail, ela parece ser uma jovem muito bonita, né? Mas, eu não acho que seja por causa disso, também depende muito, né? De que círculo, né? Que você faz parte. Se você faz parte de um círculo aí que só tem puxaria, né? Pra não falar o palavrão aqui, né? Se é que vocês me entendem, só tem puxaria no círculo onde você tá, então, muito provavelmente, você só vai encontrar caras ali que só vai querer realmente seu corpo, tá ligado? E vai querer, ah, pô, interessante, vou experimentar essa daqui, agora eu vou experimentar aquela outra ali, vou experimentar a branquinha, vou esperar a pretinha, vou experimentar a magrinha, vou esperar a gordinha, experimentar a gordinha e tal, a esbelta, e é isso. E é isso, tá ligado? Você nada mais é, dependendo do círculo que você tiver, de um pedaço de carne pra outros homens, e vice-versa também, homens também é a mesma coisa. Enfim, eu acho que eu tô falando demais aqui, vamos só continuar com o vídeo. Gente, é só um desabafo mesmo, é muito cansativo, eu tô cansada. Por isso que a cada dia que passa, eu me fecho mais e mais. Quando você acha que conheceu alguém legal, interessante, no fim, é a mesma coisa. Sempre interesse sexual e fetiche de pegar preta. E infelizmente, as pessoas não vêm com rótulo, né? Então a gente paga pra ver. No fim, é sempre a mesma coisa. Não quero mais perder tempo com ninguém, papo reto. Aí apareceu esse cara aqui falando, nada a ver com cor, é porque você é piranha mesmo, nenhum homem respeita. Meu amigo já fez job com você. E parece que ela silenciou esse cara. E depois ela bloqueou a conta também, porque apareceram algumas pessoas mostrando o que realmente se passou no perfil dela. Como o mestre saga. E também repercutiu muito isso aqui, viu? Mil RTs, 3.7 milhões de visualizações. E ele postou, por que será que só te aparece esse tipo de cara que não quer nada sério e romântico contigo? E mostrou as coisas que ela publica nas redes sociais dela, né? Ela falou, não tem explicação nenhuma. Não sei por que me tratam desse jeito. Por que as pessoas me objetificam, me sexualizam. E aí tem ela embalada, praticamente pelada, no meio da festa. Aparentemente foram mexendo o perfil dela e encontraram várias outras coisas. Como a Ana falou aqui, ó. É feminista, fala mal de homem, se veste vulgarmente, vive em festa e embaladas. Mas a razão de não te assumirem é a cor da pele. É a cor da pele, confia. Então, é muito importante... Pô, tá vendo? Caraca, mano. É exatamente o que eu falei aqui. Então, tá vendo? Agora, a gente vê que a desculpa não é a cor da pele. Isso daí é uma desculpa pra querer lacrar. Ah, gente, eu estou sendo vitimado. É porque eu sou preta. E nenhum homem quer me assumir. Não, mentira, cara. É porque você tá num círculo de puxaria. E você é uma puxa, tá ligado? É por isso, entendeu? Você está fazendo puxaria, automaticamente você vai atrair coisas ou pessoas realmente interessadas apenas em sesco, tá ligado? É simples. A matemática é simples como um mais um é dois, tá ligado? Então, não tem como dar certo, de fato, fazendo errado. Se você tá fazendo errado, não espere dar certo. Você tá querendo um relacionamento romântico. Você tá querendo uma pessoa que te assuma. Você tá querendo uma pessoa que, de fato, queira ficar com você porque gosta de você. Não porque ela gosta da ideia de querer transar com uma negra e ir pra ver como é que é. Não. Você está querendo, segundo você relatou aí, uma pessoa que vai te assumir. Mas como é que isso vai acontecer se você tá inserida num círculo de puxaria? Não tem como, bicho. Você tá fazendo errado e quer o certo. Não tem como você fazer isso. Então, é isso que eu falo. Aí vem um monte de gente falando. Ah, porque eu sou preto, não consigo esse trabalho. Eu sou preto. Mano, eu já disputei tanta vaga de emprego com tanta gente que você não tem noção. Eu já disputei vagas com pessoas brancas e eu consegui a vaga. E não tem esse negócio de, ah, porque eu sou negro. Não, porque você não era pra aquela vaga ali. Pronto, acabou, meu irmão. Se eu ficar pensando toda hora que eu não consigo, eu não consegui muitas coisas na minha vida só por causa da cor da minha pele, que provavelmente eu devo realmente ter passado por alguma situação sem ter percebido. Mas se eu ficasse só pensando nisso, eu não ia fazer mais nada da minha vida. Eu ia ficar deprimido sempre achando que eu nunca vou conseguir nada porque eu sou negro. E, ah, ó Deus, ó vida, ó céus e tenham piedade de mim. Poxa, socorro. Não, mano, tá ligado? Enfim, vamos continuar aqui. Engraçado, ela fala, gente, não tem nenhuma explicação. Eu sou legal mesmo. Porque, óbvio, se ela é feminista, ela acha que o fato de ficar postando foto praticamente nua nas redes sociais, tá sempre em festa, ficar falando mal de homem, não é motivo pra um cara não querer nada sério com ela e ver ela apenas como um objeto de satisfação e nada além disso. Ah, eu posso vestir o que eu quiser, eu posso ser do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque eu sou uma mulher livre e empoderada. Sim, e as pessoas podem te julgar por causa disso, sim. Elas podem ter uma impressão. Um cara pode olhar pra você e pensar, mano, essa mina tá claramente querendo mostrar o corpo dela pra todo mundo, tá sempre em festa, tá ficando com tudo que é cara e depois ainda fica falando mal de tudo que é homem. Não é mina pra se relacionar. É mina pra, no máximo... De fato, né, ninguém vai querer se relacionar, por mais bonita que ela seja, né, ela realmente tem um rosto muito bonito, até parece mal modelo, até arrisco dizer aqui, mas, de fato, ninguém vai querer se relacionar com uma pessoa que é devassa, de certa forma, ela só vive naquilo dali, a vida dela é balada, é festa, é puxaria, é pegação, não vai aparecer homem num lugar desse pra querer assumir uma mulher, dessa da mesma forma que não vai querer... Mulheres sérias, obviamente, não vão querer assumir ou ter um relacionamento com homens que também estão no mesmo contexto, sendo branca ou negra, sendo branco ou negro, cara, se você tá num contexto tipo dessa menina aí, que é uma menina bonita por fora, mas provavelmente feia por dentro devido ao estilo de vida que tem levado e acha que todo mundo tem que amar e dane-se, se você não amar, você tá errado, você é misógeno e tal, e você é racista porque você não gosta de preta e tal, não, é... Enfim, se você tá inserido num lugar errado, então você automaticamente vai ter só coisa errada, então não espere nada mais disso. É sendo, né, que é o corpo e só, pra ela não tem explicação, mas, infelizmente, essa é uma explicação que faz bastante sentido, sim. Ou não existe, negras não namoram, o que ela pensa? Não teria nenhuma negra namorando, nenhuma negra casada, né, não tem famílias onde as mulheres são negras, porque... Minha esposa, aí, como eu falei pra vocês, é testemunho. Negra, casada, filho, com homem gostoso, parão, caraca, que sou eu, óbvio, pra tomar uma banha. Então é isso, meu irmão. Falar que não é... Ah, não, as mulheres negras não são assumidas. São, vai depender do contexto que vocês estão inseridos, só isso. Ninguém assume mulher negra, afinal de contas. E lógico que tem um monte de militante revoltada com a publicação, né? A culpa de uma mulher não ser amada é pelo simples fato dela ser bonita e gostosa. Entendi. Acho que tá faltando homem no mundo e os que tem não gostam de mulher. São homossexuais incubados e não tem coragem de sair do armário. Aí falam mal de mulheres. E o cara respondeu, você sabe que a crítica não é sobre ela ser bonita. Lógico que não. A mulher bonita também não consegue relacionamento. Por que que... Tipo, olha a distorção que as pessoas fazem em cima da publicação. Tipo, é uma força pra não entender algo que tá tão óbvio. Aonde que é um problema uma mulher ser bonita? Mulher bonita não consegue namorado. Que lógica é essa? O cara não tá. Caraca. Chega a ser ridículo, cara. Chega a ser engraçado. A pessoa bonita não vai conseguir. Então a pessoa feia consegue. Não que pessoas feias não tenham o direito de se relacionar. Óbvio que tem. Conheço muita gente feia aí que se casou. Tem uma família até bonita e tal. Tá ligado? E quando eu digo feia, é feia de aparência minha. Mas tá aí, conseguiu. Tá ligado? Mas não tem essa lógica. Tipo, pô, a pessoa feia conseguiu e a bonita não vai conseguir só porque é bonita. Como assim, cara? Esse pessoal quer encontrar cada brecha pra poder falar qualquer merda. Falando que ela provavelmente não para em relacionamento nenhum e que os caras só pegam ela pra realmente se relacionar superficialmente e não assumem nada. Pelo fato de que ela leva uma vida completamente promíscua, né? Essa é a crítica e eles estão distorcendo pra falar, ah, é só porque ela é bonita? É só porque ela é gostosa? Não. É pelo que ela passa, né? Pela mensagem que ela passa pras pessoas com aquele tipo de publicação nas suas redes sociais. Assim, pode ser que ela seja uma excelente namorada. Só que você provavelmente vai estar arriscando alto se você quiser pagar pra ver. Por quê? Quais são alguns sinais que ela tá passando com esse tipo de publicação nas redes dela? Que ela gosta de se expor pra caramba, que ela gosta de biscoitar, que ela gosta de receber elogios, olhares, constantemente se insinuando. Ela está se colocando numa exposição onde vários caras vão olhar pra ela dessa forma objetificada porque ela está se objetificando. Então assim, muitos caras de fato não querem esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de transtorno no seu relacionamento. É óbvio. E esses caras têm direito de não querer isso. Eles têm direito de escolher uma mulher mais recatada, uma mulher que não se expõe a tanto, uma mulher que tem um estilo de vida mais compatível com o que a maior parte dos caras vai considerar pra um relacionamento sério. Se a mulher não tem esse tipo de prioridade na hora de selecionar um parceiro, é problema dela. A mulher também pode ter esse tipo de pensamento. Ah, eu não vou ficar com esse cara porque ele se expõe demais, porque ele parece ser galinha demais, sei lá, tenho medo, vai que ele acaba me colocando um par de chifres. Mas muitas vezes nem é isso que interessa tanto pra mulher na hora que ela tá buscando um cara. Pode ser que essa mina nunca vá atrair o seu parceiro. Mas assim, se você tivesse que arriscar entre essa garota, baladeira, que fica praticamente pelada nas redes sociais e nas baladas que ela frequenta, e uma outra que é mais caseira, muito mais recatada, que se envolve com poucos caras, as redes sociais dela são fechadas, claramente não é uma pessoa que fica biscoitando e querendo chamar atenção de outros homens constantemente. Qual dessas parece que tem mais chance de ser uma pessoa fiel e decente no relacionamento? Ah, mas tem tanta mulher que é assim e que trai o cara igual, sabe? Sim, não é uma questão objetiva. Se fosse, nem tinha discussão. Mas existem indícios, existem padrões. Claramente, você corre mais risco de ter um relacionamento ruim quando você escolhe uma pessoa com várias bandeiras vermelhas. Isso serve pros dois lados. Os caras também têm comportamentos que podem evidenciar aí traços tóxicos no relacionamento. E as garotas deveriam, inclusive, se preocupar com isso antes de entrar de cabeça no relacionamento, porque pode ser que, no fim das contas, isso se traduza numa traição, num relacionamento abusivo. Enfim, é simplesmente óbvio, né? Mas isso tem tudo a ver com o discurso feminista, de que a mulher pode fazer o que ela quiser da vida dela e que ninguém tem o direito de julgar nada das suas ações, do seu comportamento. Só que não é assim que o mundo funciona. É aquela parada do feminismo brigando com a realidade. Publicação falando, Feminista fala mal de homem, se veste vulgarmente e vive em balada. Primeira coisa, ó. Nenhum dos pontos que você citou justifica a vulgaridade que sai da boca dos homens. Ué, engraçado. A vulgaridade dela não justifica a vulgaridade dos homens. Já começou com uma frase bem questionável. Nós, mulheres, somos livres pra nos vestirmos como quisermos. E nós, homens, somos livres pra pensar o que a gente quiser de vocês. Sim, com base nas coisas que vocês vestem. Porque todo... É, assim, só meio que melhorando o que o Wagner falou aqui, de fato, eu acho que eu até cheguei a comentar sobre isso com a minha esposa. A gente meio que já discutiu sobre isso e tal. Não que ela concorde, obviamente, com esse estilo de vida, né? Porque senão ela faria a mesma coisa. Mas ela já chegou a falar sobre essa questão. Então, eu também falei, olha, realmente, a mulher tem direito de se vestir da forma que ela quiser. Só que eu fico pensando, cara, ela fala que tem liberdade, que não sei o quê. Ela quer se vestir da forma que ela quiser porque ela quer chamar atenção, sim. Não vem dizer que não é pra chamar atenção porque é pra chamar atenção. E quando ela finalmente consegue os olhares que ela quer, ela vem nas redes sociais dizer que o homem não presta, que o homem só fica tratando como se fosse um pedaço de carne vulgar, que não sei o quê e tal. Só que você deu brecha pra isso. Então, não tem como você ficar reclamando depois que o homem tá rodando em cima de você, tá implicando contigo na rua e tal, porque você está se colocando dentro do contexto, tô usando muito essa palavra contexto, né? Você está se colocando dentro de um contexto que você só vai atrair esse tipo de homem, que só vai ver você como um pedaço de carne, que é pra usar hoje e não usar mais depois, tá ligado? Só pra, poxa, eu peguei aquela dali, caraca, tá meio pó gostoso pra caraca e tal, enfim. Mano, é isso. Basicamente, a mulher pode se vestir da forma que quiser? Pode. Mas o homem também pode escolher com quem ele quiser se relacionar. Mas se ele vê que você não está num contexto que ele quer, né, pra relacionamento, que com certeza o seu não seria o meu, também padrão pra poder buscar um relacionamento, então, isso vai ficar vendo avios. Sim, com base nas coisas que vocês vestem. Porque todo mundo faz isso, tá? Roupas passam sinais, passam mensagens. Então, se você se veste de uma maneira extremamente vulgar, você está passando uma mensagem com a sua roupa. Você pode vestir o que você quiser. Você não pode obrigar todo mundo a ignorar a mensagem que você passa com a roupa que você escolheu. É o clássico querer só a parte boa, né? Ela quer simplesmente poder se exibir pra caramba, ganhar os biscoitos, e ninguém pode chamar de biscoiteira, de exibida, de promíscua, de vulgar. Não, ela tem que ficar só com a parte que ela julga que é positiva. E pior ainda, quando ela está lá, se expondo de uma maneira completamente promíscua, e ainda reclama que aparece o homem lá pra falar, nossa, gostosa, hein? O que você espera que aconteça? Eu já falei isso várias vezes, mas assim, você não pode exigir que as pessoas te valorizem pela sua inteligência se tudo que você oferece é bunda. Se você quer que as pessoas te reconheçam, te valorizem por outros atributos, você mostra isso. Cara, é simplesmente bizarro que as mulheres acham que elas podem ser livres pra fazer o que elas quiserem, mas o homem não pode ter liberdade pra selecionar suas parceiras. Porque é basicamente isso que ela está falando. É, realmente. Agora, quando eu estava vendo esse vídeo aqui pra poder assistir, apareceu um vídeo aqui do lado dos recomendados, o seu Jorge, e no título eu estava perguntando por que ele só se relaciona com mulheres brancas ou algo do tipo. Eu até cheguei a ver o vídeo, mas assim, ele meio que falou coisa com coisa e tal, só que tinha bastante gente negra, inclusive mulheres negras ali na parte de entrevistar ele lá, e estavam todas com a cara assim fechada, porque elas meio que não concordaram com ele, porque tipo, ele tem o gosto dele, no caso, né, da questão de, ah, poxa, eu quero realmente me relacionar com mulheres brancas, eu acho que eu já cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso, né, de padrão de beleza e tal, quem quiser ver, tá aí no canal. e ele tem o padrão dele assim, que ele gostaria de se relacionar, eu particularmente não vejo problema nenhum com isso, cada um tem aí o seu, a sua liberdade, de certa forma, assim como a mulher aí nesse caso, tem a liberdade de se vestir como ela quer, o homem, ele também tem a liberdade ali de escolher a parceira com quem ele quer se relacionar, não interessa se é por causa da cor, se é por causa, é, talvez até de condição, mas o cara também tem o mesmo direito que a mulher tem, às vezes a mulher, ela fica exigindo que o homem tenha 1,80m, que tenha 5 mil de salário, ganhe 5 mil reais de salário, ou mais até, 10, 100 mil até, e quando você vai ver, a mulher não tem nem metade daquilo que ela exige de um homem, a mulher é desempregada, mora com os pais, não tem perspectiva de futuro, nem perspectiva de vida, nada, só que é um cara que sustente ela, tá ligado? Então, a gente vê isso muitas das vezes nesse relacionamento de hoje, ultimamente tem aparecido pra caramba, essas paradas assim, de alguém entrevistar uma mulher na rua e tal, e geralmente, a maioria que é entrevistada, muito raro quando aparece alguém que faz diferente, mas a maioria, sempre quando pergunta, qual o seu homem ideal? Ah, o homem ideal pra mim é 1,80m, 10 mil de salário mensal na conta, carro, casa própria, não sei o que, ah tá, e você? Tem o que você faz da vida? Ah, eu tô desempregado, eu moro com meus pais, e aí, de repente, tem umas que falam, ah, eu quero um cara que seja fortinho e tal, não tem a barriga, mas vai ver, a menina não é meio desajeitada, de certa forma, tá ligado? Então assim, hoje os relacionamentos estão meio complicados, não só por causa de cor da pele, como essa menina não tá falando, que não é por causa de cor da pele, mas muitas das vezes é por causa de interesse, tanto do homem, quanto da mulher, hoje pelo menos é o que eu tenho visto por fora, eu dou graças a Deus que, no caso do meu e da minha esposa, não é isso, mas eu fico observando e fico pensando, caramba, se fosse eu procurando alguém hoje, eu acho que ia ter uma dificuldade pra conseguir alguém, sério, uma mulher que de fato ali chegasse junto, não porque eu sou youtuber ou porque eu ganho dinheiro, eu não ganho muito dinheiro, tá ligado? Mas se eu ganhasse, tipo, aí eu soubesse e ia querer vir em mim por causa disso, tá ligado? Outra parada que eu também queria falar em relação a essa parte aí, eu me lembrei até de um episódio, de Big Bang é Teoria, onde a Bernadette, que é a lourinha baixinha e tal, que tem a voz fininha, e ela meio que briga com a Amy, porque a Bernadette é meio que chamada pra poder fazer ensaio fotográfico, algo do tipo, mas com um jaleco e tal, mostrando que mulheres inteligentes também são sexy, que não sei o que e tal, e a Amy, ela meio que chamou a atenção da Bernadette por causa disso, que ela tava meio que, a Bernadette no caso tava querendo, meio que chamar a atenção, não pela inteligência que ela tinha, porque ela é, na série ela é muito inteligente, todos ali no caso né, naquele grupo ali são super inteligentes até, Bernadette não tava pra trás em relação a isso, e ela queria ser reconhecida até pela sua inteligência, mas ela recebeu essa proposta, que ela é uma mulher muito bonita até na vida real e tal, na série também não é diferente, e ela recebe uma proposta pra fazer ali, os ensaios fotográficos sensuais e tal, com jaleco e tudo mais, pra mostrar que mulheres inteligentes também conseguem ser sexy, e aí vem a Amy meio que criticando isso, e aí as duas meio que brigam, porque ficam nesse bate, ah porque você tá assim ou Amy, porque você é feio e não fui chamado, algo do tipo que ela falou, e de fato, meio que eu concordo um pouco com a Amy, porque se ela tava querendo chamar a atenção, pra inteligência dela, pra o que ela consegue fazer, pelas capacidades intelectuais dela, no caso a Bernadette, então ela nunca teria aceitado a proposta, de ser, de participar ali no caso, de ensaio fotográfico sensual, porque ela não ia tá chamando a atenção pra inteligência dela, mas ia tá chamando a atenção pros dois amigões dela, aqui da frente, tá ligado? Ai que safadeza. Então é a mesma coisa, só trazendo agora pra vida real, é basicamente isso, você quer que as pessoas, elas te respeitem, pelo que você apresenta intelectualmente, pela pessoa que você é de caráter e tal, então seja, ou mostre isso, não mostre coisas matérias apenas, como muitos aí fazem. instância, e daí que ela é feminista, promíscua, e fala mal dos homens, isso é motivo pra nenhum homem querer assumir ela como namorada? Sim, é, os homens podem olhar pra tudo isso e achar uma merda, não querer esse tipo de característica na sua parceira, talvez ela encontre em algum momento, um trouxa que aceita tancar tudo isso, porque tá desesperado, mas é isso, ela vai precisar ficar com os caras que tão desesperados, e que não arrumaram coisa melhor, que aceitam se colocar nessa situação, que a maior parte dos caras não quer estar. Se você busca um relacionamento do mundo, faz sentido que você não esteja interessado em dividir a pessoa que você escolheu como sua parceira pro resto da vida com todo mundo. Por que que esse pensamento seria a coisa mais absurda que existe? E não é como se esse tipo de pensamento fosse exclusivo dos homens, mulher é ciumenta pra caramba, arrisco dizer que mulheres são mais ciumentas do que homens, e geralmente com menos motivo até, porque via de regra vai ter bem menos mulher dando em cima do cara do que homem dando em cima da mulher. Então a mulher pode escolher o cara do jeito que ela quiser, eu quero um cara alto, eu quero que tenha uma conta bancária com mais de cem mil pelo menos, a mulher pode escolher absolutamente tudo, mas o cara não pode querer uma mulher que não vá pelada pra balada, porque senão ela é machista e tóxico demais. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, a publicação dela hitou, viralizou, mas pelo jeito ela não conseguiu lidar muito bem com a repercussão, porque começaram a mostrar pra ela por que que nenhum homem tava assumindo ela. E aí ela teve que perceber que, diferente do que ela pensava, sim, talvez existam bons motivos pra isso acontecer. E esse foi o vídeo de hoje, antes de ir embora, não esquece, curte, compartilha, deixa o feedback ali nos comentários, dá uma olhada nos links da descrição, muito obrigado pela audiência, e até o próximo vídeo. Valeu, lá. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu. Bom, tá aí, gente, esse daí foi o vídeo do Wagner trazendo sobre essa questão que é muito polêmica até e tem que se pisar em ovos porque, dependendo do que você falar, você pode passar uma ideia errada. Espero que não tenha conseguido... É, que eu tenha conseguido passar o que eu queria falar, melhor dizendo, né, que eu não tenha passado nada de errado aqui. Vocês me conhecem, sabem que eu procuro trazer da melhor forma possível aqui as minhas colocações de forma mais respeitosa possível, mas o fato é que tudo que o Wagner falou aqui basicamente eu concordo porque, mano, é um pensamento que eu tenho em relação a isso. hoje em dia, no caso, se eu não tivesse a minha esposa e meu filho, se eu fosse um cara solteiro, eu não sei se eu ia querer um relacionamento, provavelmente eu ia querer ficar sozinho, sei lá, porque hoje tá difícil, hoje tá complicado de você encontrar uma pessoa que, de fato, se valoriza em primeiro lugar, né, e se respeita. Não tô dizendo que não existe, eu sei que existe, sim, mas é como se fosse uma agulha no palheiro. Então, seria uma coisa meio complicada, eu tô falando isso, mas eu não sei, nunca vou saber. Mas, cara, é como ele falou e também concordo, mano, ninguém pode reclamar, as mulheres não podem reclamar se elas não tão conseguindo nada, se elas tão, de fato, fazendo por onde não conseguir, homens que, de fato, vêm assumi-las. Não interessa se é negra, se é branca, se é gordinha, se é magrinha, alta, baixa, não interessa a forma que a mulher ou o homem também é. Dependendo daquilo que você tiver inserido, da forma que você tiver se tratando, né, se mostrando para o público, então, de fato, você vai atrair aquilo que você também tem mostrado, do seu interior, de certa forma. Ninguém pode reclamar de nada se você está fazendo besteira, né, se você está fazendo errado, como eu falei, você não vai conseguir nada certo. Bom, gente, eu vou deixar o link do Wagner aí na descrição, se vocês quiserem mais algum vídeo dele, deixe nos comentários, que eu curto pra caramba também esse tipo de coisa, eu gosto de comentar sobre esses assuntos, eu acho meio interessante, mas se vocês quiserem, é claro, se vocês não curtem, olha, eu não gosto mais não, vamos ver umas coisas mais leves, uma coisa de terror até, mas eu não quero mais ver sobre isso não, então, deixe nos comentários, mas é claro que se tiver mais gente do que você pedindo para eu continuar, obviamente eu vou continuar porque, né, o bagulho aqui é de nocático, tá ligado? Então é isso. Vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos, até a próxima. E valeu!